Depois, a gente conversa. Agora é hora da agenda. Vambora? E aí, galera? Eu sou o Dinho. Estamos dando início à nossa agenda cultural dessa semana. E eu continuo aqui no meu clima de super-herói. Eu quero começar falando de um show musical que vai acontecer esse final de semana. E está imperdível e a entrada é gratuita. E vou deixar o recado com ele. César Mello. Não pode perder o show O Agora do César Mello, que vai estar no Festival Encrespa Geral. E agora eu vou chamar a nossa querida Bia. Vamos lá, Bia. É contigo. Quais são as dicas que você trouxe para a gente nesse final de semana? E aí, Dinho? Mais uma agenda. Olha só onde eu estou hoje. Privilégio de ter um pedacinho verde no meio da cidade de São Paulo. Esse aqui é meu quintal. É o quintal de casa. Eu queria indicar hoje, vou fazer duas indicações muito rápidas, muito breves, mas absolutamente imperdíveis. Andréia Beltrão estreando Antígona no Teatro Raul Cortês. É uma peça que já veio para São Paulo com muito sucesso no Sesc. Que tem sido muito bem falada também no Rio. As temporadas assim, hiperesgotadas. E ela está chegando agora no Teatro Raul Cortês. Então, não perca, ela é um espetáculo. E a montagem é assim, um espetáculo. Também queria indicar o filme do Paulo Bete, A Fera na Selva, que está essa semana agora em São Paulo, na Mostra Internacional de Cinema. Tem horário no Cine Belas Artes, no domingo. E tem também Itaú de Cinemas Novos, na Frecaneca. Não perca, assista, prestigie. É muito importante que quando a gente tem filmes brasileiros na praça, a gente valorize eles, porque depende da nossa participação para que esses filmes entrem em cartaz, para que esses filmes fiquem em cartaz. A gente precisa prestigiar. A gente já se encontrou antes, não se encontrou? Nós já nos encontramos antes, sim. A gente vai estar lá, com toda certeza. Se eu fosse você, eu também não perdia. E aí eu falei que eu ia dar duas indicações, mas eu vou dar uma terceira. Sonho de um Homem Ridículo, Celso Frateschi. Já que a gente está falando só de coisas impossíveis de perder, Frateschi é um desses. Sonho de um Homem Ridículo. Teatro Ágora, ali no Bixiga, é o teatro dele mesmo. A direção é do Roberto Laje. O texto é uma adaptação do Dostoiévski. Celso Frateschi é impressionante em cena. E o texto é impressionante também. É algo que parece que foi escrito hoje. Parece que está falando com a gente hoje. E a gente tem aí um longo percurso histórico que nos distancia da escrita desse texto. Mas é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. São três indicações aí que eu ponho minha mão no fogo e indico para vocês. Vai lá. Depois comenta aqui com a gente. Vamos lá? A gente também vai estar nos três. Sensacional, Bia. Adorei. Olha só. Como eu falei de música no primeiro bloco, eu volto agora falando de música novamente. Da turnê Marisa Monte e Paulinho da Viola. Que agora chega a Brasília e Salvador. Dia 20 em Brasília, dia 22 em Salvador, na Bahia. E não perca passando aí pertinho de você. Vou deixar um trecho para vocês verem. A Gera dessa semana fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E não deixem de aproveitar as dicas que deixamos aqui todas as semanas para vocês. E nos vemos na semana que vem com muita diversão e arte. E não deixem de aproveitar as dicas que deixamos aqui.